Olá pessoal, estamos chegando ao fim de 2019, um ano que foi muito difícil para o povo brasileiro, especialmente para as pessoas mais humildes e mais pobres. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vem implementando no nosso país um governo antinacional, antipopular, antidemocrático, que tem um claro projeto autoritário e que tem feito com que o Brasil regredisse anos de conquistas importantes que nós tivemos. Seja na área da Previdência, onde os trabalhadores perderam direitos importantes, terão que trabalhar mais, contribuir mais para receber aposentadorias e pensões ainda menores. Um ano em que o governo avançou na legislação trabalhista para ampliar a precarização do trabalho, de tirar direitos históricos que os trabalhadores conquistaram com muita luta ao longo dos anos, onde nós vimos crescer a pobreza da população, a desigualdade, a volta da fome, além de tantas outras ações que criaram a imagem do Brasil no exterior extremamente negativa. Seja o massacre das populações indígenas, seja a ausência de uma política ambiental, seja o despertar do racismo novamente e da violência contra as mulheres. Aqui no Congresso Nacional, nas ruas com os movimentos sociais, nós resistimos para que o Brasil não chegasse a um ponto pior ainda do que nós estamos vivendo hoje. E para o ano que vem, o nosso compromisso com o povo brasileiro é continuar essa luta de resistência, é avançar para garantir direitos essenciais ao nosso povo e, acima de tudo, nós combatermos firmemente esse governo de extrema direita que há no Brasil hoje. O nosso compromisso para 2020 é de muita luta. E é nesse compromisso que nós queremos desejar a todos vocês, a todas vocês, um grande Natal, um feliz Ano Novo e que nós consigamos avançar ainda mais nas lutas do nosso povo.